Boa noite, meu nome é Boa Serrão Antônio Esquivano 23 horas e 25 minutos, dia 4 Do 11 de 2022 Acho que ontem foi inaugurado O Centro de Convenções aqui de Ibiriguim Como vocês estão vendo aqui Tirem andar Vamos aí para mostrar a placa De inauguração Isso aí O Centro de Convenções Capazes O Centro de Convenções 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 É regional É regional É regional